E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, lançou aqui o servidor 2, né, do servidor privado aí de... Ninkai Liberato, Sentendo Sonsara, né, que é essa versão aqui que o idioma é em vietnamita, né, mas logo logo eles vão resolver isso aí, né, vão colocar em inglês, português, por favor, não, não faça isso, ai, eu só jogo se for em português, então não joga, nem, não perde tempo, porque a chance de um jogo desse vier para português é baixíssima, tá, visto que o retorno é baixo, né, e esse jogo ele se mantém com poucas recargas, né, então, tipo, tem poucas coisas que pode gastar nele, uma delas é a GM Tools completa, né, que basicamente dá acesso a tudo, praticamente tudo do jogo, né, e, bom, eu tenho aqui a... a minha continha, né, mas só de você entrar no jogo, você já pega VIP 20 e 200 milhões de gold, então é mais do que suficiente para você se divertir, tá? Então, aproveita aí, caramba, não era para ter... Não era para ter coisa aqui? Ou eu estou no jogo errado? Não, não estou no jogo errado. Hum, está aqui, estou no jogo certo. Tá, então, é, existe a GM Tools, é, a GM Tools que é de graça, né, teoricamente de graça, né, mas não é muito fácil usar, e só que ela é limitada, né, ela te dá apenas alguns itens. Vou mostrar aqui. Só que uma das coisas que ela te dá é personagem, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui os meus personagens. Que isso? Ser bugado? Era para mim, está na minha conta, mas... Não está indo, né, está... Está bugado. Tá, uma das coisas que a gente pode ganhar aqui... É, 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 é itens, né? Ó, por exemplo... Acho que não dá para me colocar aqui não, porque eu preciso... Ah, mandei. Nem sei o que foi, mas eu mandei, está aqui. Não, não mandei foi nada. Ah, está, está todo estranho aqui. Enfim, dá para a gente ter essa conta, dá para a gente ter essa de graça aí, mas eu ainda não gravei vídeo ensinando, porque é bem complicadinho, né, e eu botei uma meta no vídeo lá que eu postei, né, e está longe ainda de bater essa meta. Então, até não bater a meta, eu não vou gravar vídeo não, tá? Lembrando que se você quiser, né, comprar, tem... Eu posso ensinar, né, se você quiser pagar para ter logo. Ah, eu quero logo. Não, não tem problema. Se você pagar, eu ensino tranquilamente, tá? Mas também tem a GM Tools básica, né, que te dá acesso a algumas coisas, e também tem a GM Tools completa, tá? Se você quiser comprar elas, meu WhatsApp está aí na descrição, pode estar mandando mensagem, beleza? Então, a gente vai fazer aqui algumas invocações. Aqui, ó, quase não tem muito personagem, né? Porque os melhores, eles estão... na categoria... sei lá que categoria doida é essa. É um elemento bem bizarro. Então, eu vou pegar aqui, fazer umas invocações. Raikage? Nossa, eu nem sabia que tinha esse. Raikage? Tipo fogo. Rapaz, eu não sabia que tinha o Raikage aqui, não. Pior que eu nunca tinha reparado. Bora ver se a gente pega algum do elemento que eu estou falando. Lembrando também que tem como comprar só o personagem. né, os personagens exclusivos, né? Tem como você comprar só eles. Olha que sacha, que lindo. Olha essa Rinata. Kakuzu. Bora, mão. Eu quero que venha pelo menos um aí, bacana. Tá, não tá vindo. Então, a gente já vem aqui logo, ó. Ver se vem alguma coisa aqui. Oxi! Tá bom. Não entendi. Deidara. Mas veio aparecer o Shukaku. Tá, não veio nenhum personagem especial que eu estou querendo mostrar para vocês. Vou fazer mais algumas invocações aqui. Se o jogo permitir, né? Vou fazer mais 50. Na verdade, acho que nem vai dar para fazer tudo isso. Minato. Olha aí que dupla. Mas eu queria que fossem os dois juntos. Aí, ó. Kurama. Pegamos, ó. Esse modo aqui, que é tipo uma patinha. Esse modo aqui, que é tipo uma patinha, né? Esse é o modo especial, tá? Ó. Olha só. Ó. Aqui, ó. Ah, na verdade, eu já tinha pegado, né? Tinha pegado a... A Rinata e eu não reparei. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode ver os personagens, ó. Olha aí na categoria especial. Quem são os que tem, ó. E o seu personagem brabo, tá? Tem alguns personagens aqui que você pode até comprar com dinheiro de verdade. Tá? Se eu não me engano, esse aqui... Esse... Entendeu? Os personagens mais brabo aí você pode estar comprando com dinheiro de verdade. Que é como o jogo se mantém, né? Ou seja, ou vocês acham que isso aqui tudo é de graça pra eles manterem. Não, pô. Tem custo. Então, eles precisam arcar com esses custos, né? E pra baixar, tem o link aí do... Da comunidade do canal, né? Do canal do WhatsApp. Lembrando que se o WhatsApp não for oficial, talvez não pegue, tá? Pra você entrar. E aí eu não posso fazer nada, não. Tá? Então, é isso. Até a próxima. Tchau.